Pi, 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 po, que rainha da putari Conselhos da Pi Existe três fatores, pra um cara ser o cara certo pra você O primeiro passo, ele tem que te deixar molhada num beijo Se na segunda vez que vocês se encontrarem E ele fazer você ficar molhada no dedo No dedo, só no dedinho E ele te deixar molhada, garota Ele ganhou dois pontos, confia no que a Pi tá te contando Aí você vai pro terceiro encontro, se no terceiro encontro Ele botar primeiro o bigode na sua chota E você ficar molhada, garota, ele é o cara certo Ele é o cara certo pra você dar sentada, cê tá ouvindo? Então senta garota, senta, senta garota Senta, senta garota, senta Pi, pi, po, que rainha da putari Senta garota, senta, senta garota Senta, senta garota, senta Senta, senta garota, senta Senta, senta garota, senta Senta, senta garota, senta Senta, senta É o DJ Duarte, caraaah E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte Pi, 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 po, que rainha da putari Conselhos da Pi Existem três fatores pra um cara ser o cara certo pra você O primeiro passo, ele tem que te deixar molhada no beijo Se na segunda vez que vocês se encontrarem E ele fazer você ficar molhada no dedo No dedo Só no dedinho e ele te deixar molhada, garota Ele ganhou dois pontos Confia no que a Pi tá te contando Aí você vai pro terceiro encontro, se no terceiro encontro ele botar primeiro o bigode na sua chota E você ficar molhada Garota, ele é o cara certo Ele é o cara certo pra você dar sentada Cê tá ouvindo? Então senta garota Senta, senta garota Senta, senta garota Senta, pi, pi, po, que rainha da putari Senta, pi, po, que rainha da putari Senta garota Senta, senta, senta garota Senta, senta garota Senta, senta É o DJ Duarte, cara E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte Conselhos da Pi Se ele te fez gozar na chupada Ele é o cara certo pra sentada E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte